Sucesso 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 Sub Did you realise ! ? 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 Mãe e vira é só cubo, 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 cubo Mãe e vira é só abô, 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 abô Iki kirbong, iki kirbong Parecer na pa' momento a mi cubo Senza a missão, senza a missão E assim tirou catapada, pensa na bo Sorte vira pambi Mãe e vira grona bata papai meu língua Sorte vira pambi Mãe e vira grona bata papai meu língua Sorte vira pambi Muita minheira que não tem nem Sorte vira pambi Muita minheira que não tem nem Oh mamacita, bim bo, bim, fica com mim Dona a minha vista, bim bo, bim, corra com mim Mãe e vira é só cubo, 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 cubo Mãe e vira é só abô, 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 abô Abo e tudo com miste nesse mundo Mãe e vira é só cubo, 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 abô Mãe e vira é só abô, 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 abô Cubo, 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 abô Mãe e vira é só abô, 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 abô Midex Pro Midex Pro Mãe e vira é só abô, abô